Desce, 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 desce e eu vi no beat, sobe e eu vi no beat, desce, desce e eu vi no LF3zinho As melhores mídias Do Brasil E o amor E pagou pra ver Quem amou a cara A madrição ficando Depois e depois e depois E depois namorou Foi amor na primeira língua Foi pra sempre no primeiro Que me passou O que sucedeu? Desenhe Arte Oficial, a maior página de desenhos dos trenzinhos do Brasil. Fique de boa, pois eu não quero outra pessoa. Esquece o passado, fique de boa. CD exclusivo, Desenhe Arte Oficial, a maior página de desenhos dos trenzinhos do Brasil. Fique de boa, pois eu não quero outra pessoa. Fique de boa, pois eu não quero outra pessoa. Fique de boa, pois eu não quero outra pessoa. Não mereça Quero que você resta Como me ganha o favor Quando venho me dizer Que não se encha mais Que esquece o passado Fique de boa Pois eu não quero Outra pessoa Brasil Eu não sei ouvir outra lá com a cabeça Eu quero unirou A melodia desse amor Eu quero unirou Quero que se deixe Estava o remix Oficial Versão favorita Da every one Da every one Fato amor Versão favorita Da every one Da every one Oh Oh A melodia desse amor A melodia desse amor Quero que se repita a comunicação favorita Da frente o coerce E as novidades CD exclusivo Dese em arte ou fiz Cerveja o bradeiro e tem cor Compartilha as mãos E as novidades Canto depois, depois, depois e depois Amor Os do Brasil DJ Willian Pires O que faz acontecer Eu gosto de verdade é de você Não dá mais pra viver Foi no gui de mamada que eu comecei minha vida a dois Foi amor a primeira vez Foi Te quero dizer que eu te quero Ainda quer brigar comigo Eu me humilho, me declaro Corpo, mas quando eu sou uma expressão Digo, se der, o nosso peito quer Pega, não Quero seu perdão Chora, chora, não é você, não é você, não é você Na igreja, na chuva de freja pra chuva de amor Uma chuva, uma chuva, uma chuva Põe a mão Meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo Me olhei pelo espelho e vi Você me olhei pelo espelho e vi E você me olhei pelo espelho e vi Eu me olhei pelo espelho e vi Eu nunca peço Hoje eu acordei mais cedo E eu nunca peço Tchau, tchau. Tchau.